A aventura de hoje começa na campina. Gaston, o resgate! O Gaston é excelente cavando. Desenterrou um velho galho. Gaston, pega! Gaston adora pegar galhos. Está chovendo. Transformar em guarda-chuva. Puxa! Vamos brincar em casa. Venha, Gaston! Adoro uma cozinha limpinha. Olá, Baba Plum! Não! Não deixem esse bichinho entrar aqui na minha cozinha. Vai deixar marcas de lama em toda parte. Saia do chão! Não! Em cima da mesa, não! Isso é uma área de preparação de comida. Aonde ele vai agora? Talvez ele tenha ido ver o papai. Ele gosta do papai. Quem deixou esse bicho fedorento entrar em casa? Holly! Sim, papai. Por favor, tome conta do Gaston. Desculpe, papai. Nós moramos no castelo. O Gaston mora lá fora. Tudo bem, Gaston. Vamos todos para a grande árvore dos doentes, então. Senhora Duende, o cheiro da torta de amoras está delicioso. É, senhor Duende. O segredo é assar a torta bem devagarzinho durante três dias. Olá, mãe. Olá. Olá, Ben. Olá, Holly. Ah, ele não pode se sacudir lá fora? Essa torta não é para você, Gaston. Olha, Ben. O Gaston fica lá fora e nós aqui dentro. Está bem, mãe. Oh, para onde foi a torta? O Gaston comeu tudo. Nós não sabemos se foi o Gaston. Pode ter sido outra pessoa. Ele é o único que está sujo de torta. Fora, Gaston. Nunca mais quero te ver aqui. Desculpe, Gaston. Melhor você ir para casa. Anda, Gaston. Vai para casa. Hora de dormir, Holly. Você está bem, querida? Está um pouco triste. O Gaston não pode mais ficar nas nossas casas. Gaston! O Gaston está encharcado e com frio. Gaston, vá fazer essa barulheira em outro lugar. Pobre Gaston. Gaston! 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 Olá, Ben. Não estou assando o Gaston em lugar nenhum. Talvez esteja na caverna. Gaston? Está vazia. Onde está o Gaston? Ele deve ter ido para outro lugar porque estava triste. Pode deixar. Eu vou achá-lo. Doentes são muito bons em achar joaninhas. E eu sou um doente. Gaston! 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 Onde estamos? Eu não sei. Eu nunca estive aqui antes. É uma porta. Fale, amigo. E entre. Uma porta falante. Olá. Olá. O que será que tem atrás dela? Isso só eu sei. Você deve descobrir. Oh. Vamos buscar os adultos. Uma porta falante. Sim, papai. Ela disse. Fale, amigo. E entre. Oh. Deve ser a velha mina dos anões. Mina dos anões? Sim. Os anões costumavam escavar as profundezas da terra em busca de diamantes e ouro. Coisas desse tipo. Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Escava indo atrás do bando. Diamantes do meu tesouro. Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Eu gosto de diamantes e ouro. São tão lindos, brilhantes e cintilantes. Vamos dar uma olhada nessa mina dos anões. Como são os anões? Eles são grandes, maiores do que nós. Sim, anões são enormes. Aí está a porta. Está trancada. Fale, amigo, e entre. O que isso significa? É um enigma. Não entrarão enquanto não desvendarem o enigma. Que bobagem. Farei uma mágica para entrar. Oh, minha mágica não funciona com a porta. É. Magia de fada e magia de anões não se misturam. Podemos tentar pedir com educação. Como vai você hoje, porta? Bem, obrigado. Podemos entrar, por favor? Fale, amigo. E entre. Talvez ela queira que a gente fale a palavra amigo. Boa ideia, Ben. Ahem. Amigo. Essa foi fácil. Vamos entrar. Ben e Holly, esperem aqui fora. A mina dos anões pode ser perigosa. Então por que vocês vão entrar? Ora, somos adultos. Podemos ir com vocês? Por que não? Com os adultos estarão seguros. Contanto que a porta não se fecha atrás de nós. O que faremos agora? Farinha, me dê luz. Podemos tentar dizer amigo de novo para fazer a porta abrir? Amigo. É o novo enigma desta vez. Ah, está bem. Qual é o novo enigma? Se um carro com um motor de dois metros sobe uma colina de 15 graus a 16 quilômetros por hora, quanto combustível ele vai usar se a colina tiver 100 metros de altura? Ah, e se formos para esse lado? Vários e vários túneis para seguir por quilômetros. Nos perderíamos indo por aí. Se ao menos o Gaston estivesse aqui, ele poderia farejar a saída. Boa ideia. Cadê o Gaston? Sim, cadê o bom e velho Gaston? Você disse que nunca mais queria ver o Gaston na sua frente. E você também, papai. Ah, sim. E agora o Gaston sumiu porque estava triste. Gaston! Bom e velho Gaston, meu melhor amigo. Socorro, Gaston. Estamos presos. Gaston, corre e traga a babá-plã. Pronto, tudo limpo e lindo de novo. Não, Gaston! Saia, saia! Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá! Babá-plã, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora. Quão forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%? É impossível saber isso. Babá, faça aparecer uma pai cave para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei! Gaston pode cavar e nos soltar. Isso, o Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ah, ele quer que peça, por favor. Ah, por favor, Gaston. Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston. Oh, Gaston, você é maravilhoso. Bom garoto, Gaston. Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim. E a nossa casa também? Sim. Vou fazer até uma torta para ele. Gaston, obrigado por rescatar a gente. O nosso herói. O nosso herói. O grau. A CIDADE NO BRASIL